Eu tô perdido O braço, migalhas duvidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô perdido A tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho De proteção Ao maior abandonado Teu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Teu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras me interessam Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô perdido A tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho Só um pouquinho De proteção Ao maior abandonado O maior abandonado Eu tô perdido Teu corpo com amor ou não Teu corpo com amor ou não Música Obrigado.